De 1975, 1789, que até pouco tempo não se imaginava um atleta sul-americano superar essa marca. Jadel Gregório superou hoje em Belém do Pará, 1790, novo recorde sul-americano. E o Jadel vai para a sua última tentativa, de repente ele amplia essa marca. Quem sabe num salto acima de 18, hein, Guilherme? Lembrando que o recorde mundial é do Jonathan Edwards, atleta britânico, 18-29. Agora, se ele esperava que no Pan-Americano é que ele iria atingir essa marca, o que ele não vai conseguir no Pan-Americano já tendo, então, atingido esse objetivo agora? Nós estamos acompanhando o Grande Prêmio Brasil de Atletismo Direto de Belém do Pará. E já pensando também em Pequim 2008, né, daqui a um ano, olha aí, 18-29, 17-90, recorde sul-americano. Histórica notícia, ele superou o recorde de João do Pulo. Por que não buscar esse recorde mundial de 18-29 daqui a algum tempo, hein? Por que não? 2008. Ou, de repente, o Pan do Brasil, hein? Seria extraordinário, hein? E você lembra que até o presente dia, 17-52 era o melhor resultado do ano. 17-52, pular para 17-90 é uma coisa, assim, maravilhosa. Aí já deu o Gregório. E a gente não cansa de ver, isso é maravilhoso, é muito bonito, é muito gostoso estar aqui ao vivo e vibrando junto com o Jadel. Vamos acompanhar Jadel Gregório mais uma vez. O salto que estabeleceu a nova marca sul-americana. Salto triplo, 17-90. O momento que entra para a história do esporte e que o Sport TV registra ao vivo. 17-90. Esse é o salto da consagração de Jadel Gregório. Fantástico, fantástico Jadel Gregório. Não é à toa que ele bota no peito o número um, né? O Jadel ganha mais força ainda para conseguir a medalha de ouro no PAN do Brasil e para buscar também uma medalha de ouro para seguir o caminho aí de Ademar Ferreira da Silva, o nosso grande bicampeão olímpico. Olha, o Osinel Tosca conseguiu melhorar um pouquinho o resultado, mas nada que assuste ao brasileiro. Saltou na sua última tentativa, 17-35, o que o classifica ao segundo lugar, né? Muito bem, daqui a pouco nós voltamos acompanhando o grande prêmio Brasil de Atletismo Direto de Belém, grande prêmio histórico com Jadel Gregório, recordista sul-americano, 17-90 no salto triplo. Mas agora nós vamos falar de outro grande atleta brasileiro. Ele participou da equipe brasileira, medalha de prata em Sidney no revezamento 4x100 em 2000. Eu estou falando de André Domingos. Jadel, a semana inteira você desenvolveu um problema. Ele dizia que estava disposto a saltar bem e saltou bem demais. A gente continuou trabalhando, né? A gente não parou. A gente trabalhou bastante e o resultado, graças a Deus, saiu com o calor do Pará mais uma vez. Essa torcida maravilhosa, o apoio do Brasil, a organização, os patrocinadores, minha família e um beijo a todos. Eu não saltei sozinho, eu saltei com todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo. E mais uma vez a gente conseguiu realizar um trabalho. E graças a Deus, um beijo Brasil e esperamos saltar bem no pano americano. Você beijou ali a pista. O que significa bater um recorde de João do Pulo, um mito do atletismo brasileiro? Foi muito gostoso. Estou sem palavras ainda. Preciso respirar um pouco e pensar no que aconteceu. Foi uma série de salto legal. 17,60, 17,47. Foi legal. Obrigado, Jadel. Parabéns, hein? Moçando, Jadel. Voltamos ao estúdio. Brasileiro, sul-americano. Jadel Gregório superando a marca de João do Pulo. A pergunta do Renato Ribeiro, o que ele, o que representava para ele superar a marca de João do Pulo? Ele não soube o que responder, né? João do Pulo realmente um mito do esporte. E Jadel Gregório está se tornando um mito do esporte. 17,90. Veja de novo o grande salto. Quebrada a marca de 32 anos de João do Pulo, o mais antigo recorde sul-americano no atletismo. E quem pode fazer história também no atletismo é a brasileira Fabiana Murer. No salto com vara, ela vai estar no Pando Brasil. Seis no salto com vara. Vamos agora relembrar mais uma grande prova que aconteceu neste domingo. 100 metros com barreiras, prova para mulheres. E nós vamos relembrar para você. Record mundial, recorde sul-americano desta prova. Esta prova já aconteceu. Nós estamos recuperando as imagens, mostrando para você que está ligado com a gente no EsporteV. Acompanhando o grande prêmio de atletismo de Belém do Pará. Lucimara da Silva, do Brasil, na Raia 1. Gilvaneide Parrela, Fabiana Moraes. Também são as representantes brasileiras aí nesta prova, Cláudio Moura. Priscila Lopes era a grande favorita da prova, ela que estava em grande exceção, venceu no Rio de Janeiro e obteve seu melhor resultado em 12,82. Outra candidata também muito forte aí, a Dan Harper, dos Estados Unidos. E a Priscila Lopes se destacando na prova. Veja aí, atleta canadense, nós tivemos a queda ali da atleta do Haiti. Atleta do Haiti, a Nadine Parker não completou a prova. E a Priscila Lopes do Canadá, atleta muito forte, venceu com sobras essa prova dos 100 metros com barreiras. 12,64, seu melhor resultado no ano. Priscila Lopes, grande atleta favorita aí para as competições que se sucedem. Portanto, Priscila Lopes, veja lá a queda da Nadine, né? Nadine Parker, do Haiti. Ela não completou a prova, ela ficou por lá mesmo. O atleta acaba perdendo o equilíbrio, né? Perdendo também velocidade quando toca ali na barreira, que pesa aproximadamente 10 quilos. E a Priscila que ganhou de ponta a ponta, né? É uma vitória de fato incontestável, né? São os momentos aí do Grande Prêmio Brasil de Atletismo Direto de Belém do Pará, que você está acompanhando com a gente. E vendo aí o momento da chegada da Priscila Lopes do Canadá. A próxima prova que nós vamos acompanhar, 110 metros com barreiras. Prova masculina. E essa imagem é fantástica, né? Para você ver a técnica, para você ver a força da atleta. 12,64 foi o tempo da Priscila Lopes para conseguir a vitória na prova dos 100 metros com barreiras. Um grande prêmio de Belém do Pará. O Grande Prêmio Brasil de Atletismo. Sexto ano, uma das mais importantes competições do continente americano no atletismo. Em Belém, no Estádio Olímpico Mangueirão. Lembrando, agora há pouco, o Jadel Gregório quebrou a marca de João do Pulo. 17,90 metros. Record de sul-americano. Salto histórico de Jadel Gregório. E agora nós vamos para os 110 metros com barreiras. Prova masculina. Estamos recuperando as imagens e mostrando para você. Também 110 metros com barreiras. Temos aí a participação dos brasileiros Anselmo Gomes da Silva, Tiago Mendes, Éder Antônio Souza, Matheus Inocêncio, Márcio Simão de Souza. E temos também o Ioel Hernandes. Ioel Hernandes, na raia 2. Ele que foi medalha de prata nesta prova no PAN de Santo Domingo em 2003. Mais uma prova que você vai acompanhar com a gente aqui no Sport TV. Grande prêmio do Brasil de atletismo direto de Belém do Pará. Você que acompanhou no domingo passado no Rio de Janeiro. Acompanhou também no meio de semana em Fortaleza. E agora em Belém. E aí a largada. A largada que valeu Matheus Inocêncio ali na raia 3. Mas você vai perceber que Ioel Hernandes de Cuba começou ali a disparar na raia 2. E venceu a prova Ioel Hernandes com o Anselmo Gomes da Silva do Brasil ficando em segundo. E obtendo um belíssimo resultado, né? 13,56 para o Anselmo Gomes da Silva do Brasil. E Ioel Hernandes de Cuba, 13,48. Foi o grande vencedor. Maurício Wignall da Jamaica, 13,65. Ficou na terceira posição. Foi um belo resultado do brasileiro Anselmo ali na raia 6, ó. Esse resultado dele índice B para o Mundial em Osaka. Que vai acontecer em agosto no Japão. Cento metros feminino. Foi mais uma grande prova que nós acompanhamos. E nós vamos mostrar de novo para você, direto do estádio Olímpico. Mangueirão, em Belém do Pará. Record mundial 21,34. Record sul-americano 22,06. Que é exatamente da Lucimar Aparecida de Moura. Que participou da prova, hein, Claudio Moura? Exato. Excelente resultado da Sherry Ann Brook. 22,87. Nós vamos acompanhar agora. E a Lucimar, que é a recordista da prova. A Sherry Ann Brooks, que não participou no meio de semana em Fortaleza. E aí o momento da prova. 200 metros. Vamos acompanhar aí a brasileira Lucimar Aparecida de Moura. Que é a brasileira com o maior número de possibilidades. De conseguir um bom resultado. Mas Sherry Ann Brooks, da Jamaica. Realmente muito forte. Conseguindo uma vitória espetacular. Ela veio numa disputa ali com a Laverne Jones. E a Sherry Ann Brooks. Conseguiu a vitória com o tempo de 22,87. Aí a jamaicana. Elas largaram muito bem. Laverne Jones e Sherry Brooks. 22,88 o tempo dela, né? No finalzinho, né? Vejam que até ali as duas estavam juntinhas. Olha, nos últimos 20 metros. A Sherry Ann Brooks, jamaicana, conquista a vitória. 22,87. E a gente tem até o tempo de reação do tiro de partida. Para a saída propriamente dita do atleta. 0,195 é o tempo de reação da Sherry Ann Brooks. É um tempo realmente impressionante, né? Veja como a Lucimar. Olha como é que pode fazer a diferença. A Lucimar, que era a recogista sul-americana, na prova. O tempo de reação dela é 0,5. Enquanto que as demais atletas, em sua maioria, é 0,1. Até esquecendo os detalhes. Sem dúvida alguma, a Lucimar, que acabou ficando na quarta posição. Sherry Ann Brooks foi a vencedora. Laverne Jones e Geraldine Pillai. Além do Jadel Gregório, que entrou para a história, né? Superando a marca de João do Pulo, nós vimos ao vivo aqui no Sport TV, 17,90. Record sul-americano do salto triplo. Salto em distância também. Um caso à parte dentro deste grande prêmio Brasil de Atletismo em Belém neste domingo. Keila Costa estabeleceu a marca de 6,88, a melhor marca do mundo neste ano. Ninguém saltou mais do que a Keila Costa no mundo este ano, 6,88. E nós vamos ouvir agora o que tem a dizer aí a grande atleta brasileira, a Keila Costa. E aí está a Keila Costa, outra atleta extraordinária. A expectativa para o atletismo no PAN vai ganhando aí uma força muito grande com esses resultados da Keila, da Fabiana Mürer, do Jadel Gregório. Esse salto da Keila foi fantástico, Cláudio Moura. Sem dúvida nenhuma, excelente salto. E como ela disse, ela queria conquistar esse resultado no Pan-Americano. Chegou lá. O nosso amigo no salto triplo, a Jadel, falou a mesma coisa. Não, eu queria atingir essa marca e já chegou lá. É verdade. Olha, eu fico imaginando. O Pan-Americano vai ser um sucesso absoluto. Vai ser um sucesso e o atletismo será no Estádio Olímpico João Avelange. Agora nós vamos relembrar para você 400 metros com barreiras. Prova para mulheres. Tivemos a participação de americanas, de brasileiras. Aí o tempo do recorde mundial, do recorde sul-americano. E nós vamos então para a largada nesta lindíssima pista do Estádio Olímpico de Belém do Pará. A prova que aconteceu há aproximadamente duas horas. Nós temos ali a Luciana França na raia 1, a Lucimar Teodoro na raia 2. Também a Perla dos Santos na raia 7 e a Iglesia de Oliveira na raia 8. Quatro brasileiras, quatro americanas. É o duelo Brasil-Estados Unidos também na prova de barreira. E como eu já falei anteriormente, os Estados Unidos têm história, né? Entre os dez atletas mais bem ranqueados, oito só americanos. E na prova, a Lucimar Teodoro, que é a recogista sul-americana da prova, com 55,94. Pois é. Temos aí também a Tiffany Ross Williams, né? Que é uma atleta extraordinária. Venceu no meio de semana em Fortaleza. E é apontada hoje como a melhor do mundo nesta prova. Mas tem a Tina Johnson, tem a Sandra Glover, a Marquita James. As americanas realmente são muito fortes. É uma missão difícil aí para as brasileiras. É uma volta inteira na pista de 400 metros com barreiras. É uma prova dificílima. Temperatura de 36,5 graus no momento da prova em Belém do Pará. Sempre com uma umidade muito alta de 89%. E a Tina Johnson vai se destacando ali com a Sandra Glover, com a Tiffany Ross Williams. As americanas realmente muito fortes. E veja aí o que vai conseguindo fazer a Tina Johnson. Veja a recuperação dela no final da prova. A Sandra Glover estava em primeiro, dava a impressão de que ia vencer. Terminou em terceiro a Tiffany Ross Williams em segundo. E a Tina Johnson, ela ganhou nos metros finais essa prova, hein, Moura? Ela ganhou após ultrapassar a primeira barreira. Veja que é um erro de estratégia. Ele passou muito forte, a atleta da Raya 5. E quando chegou ali, quando precisava mostrar agora a vitória é minha. Passou a última barreira, ela caiu drasticamente. E a atleta da Raya 3. A Tina Johnson venceu a prova com 54,60. Realmente um grande prêmio Brasil de atletismo de 2007 que vai ficar marcado, né? Pelo Jadel Gregório, 17,90. Depois de 32 anos, João do Pulo teve a sua marca superada. João da torcida pedindo ali para a torcida ajudar com o ritmo certo nas palmas. Vai soltar aquele grito para ganhar aquela força final. E Jadel muito concentrado. Tentava melhorar nesse momento a marca de 17,66 que já era a melhor do ano no mundo. Mas aí, ele fez isso. Ele voou. E foi para 17,90. E superou o que João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, tinha feito há 32 anos na Cidade do México. Sensacional, Claudio Moura. É, e reparem que ambos, João Carlos de Oliveira e Jadel Gregório, na hora da queda, já levantam comemorando, sabendo o que tinham feito. E aí, ele foi conferir todos ali, aplaudindo muito. E agora, nós vamos ouvir o grande Jadel Gregório, o novo recordista sul-americano do Salto Triplo. A gente continuou trabalhando, né? A gente não parou. A gente trabalhou bastante. E o resultado, graças a Deus, saiu. Com o calor do Pará, mais uma vez. Essa torcida maravilhosa. O apoio do Brasil. A organização, os patrocinadores, minha família. E um beijo a todos. Eu não soltei sozinho, eu soltei com todos vocês. Um beijo no coração de todo mundo. E mais uma vez, a gente conseguiu realizar um trabalho. E graças a Deus, um beijo, Brasil. Esperamos saltar bem no Pan-Americano. Você beijou ali a pista. O que significa bater um recorde de João do Pulo? Um mito do atletismo brasileiro. Foi muito gostoso. Estou sem palavras ainda. Preciso respirar um pouco. E pensar no que aconteceu. Foi uma série de salto legal. 17,60. 17,47. Foi legal. Pois é. O momento em que o sonho virou realidade, né? Sempre Jadel sonhou superar a marca. Como todos, né? Quebrar os recordes. E esse recorde que é o mais atletismo, era o mais antigo do atletismo na América do Sul de João do Pulo, foi superado hoje pelo grande Jadel Gregório. Muito emocionado. E não é para menos, Cláudio Mourad. É, eu poderia dizer mil coisas. Eu poderia elogiar mil pessoas. Mas esse momento realmente fica marcado na história. Eu fico realmente emocionado de estar presente. Junto com você, telespectador, que assistiu ao vivo aqui no Esporte TV. Um salto maravilhoso. A gente poder lembrar do João Carlos de Oliveira. E agora poder assistir o Jadel Gregório a bater um régua sul-americano de mais de 30 anos. Exatamente 32 anos de história. 17,90. Que fique guardado na nossa memória. E que sirva de estímulo para todos nós. Para o Pan-Americano. Cláudio Mourad. E você que está ligado no Esporte TV. Vamos ver agora, com um efeito especial. A tecnologia nos permite isso. O salto histórico de João do Pulo e o salto histórico de Jadel Gregório. Dividindo a sua tela. Feliz do país que teve João do Pulo e que tem Jadel Gregório. Dois monstros sagrados do esporte brasileiro. João do Pulo inesquecível. 17,89 na cidade do México. 32 anos depois, Jadel Gregório. Novo recordista sul-americano. 17,90. E o Esporte TV mostrou ao vivo, mais uma vez, cumprindo seu papel. Esse momento importantíssimo do esporte brasileiro. Muito obrigado por tudo. Tudo de bom para você. E você fica com a imagem do salto que entra para a história de Jadel Gregório. 17,90. Depois de 32 anos. O novo recordista sul-americano do salto triplo. É por essas e por outras que o Esporte TV é o canal campeão. O que é o Brasil? A CIDADE NO BRASIL